Alegria sem você não existe O meu medo não encarecer A saudade mais Meu mundo fica triste Alegria sem você não existe Vou tentar recordar No fundo do meu coração A fórmula mágica Pra te conquistar Vou tentar recordar No fundo do meu coração A fórmula mágica Pra te conquistar A fórmula mágica A fórmula mágica Se hoje alguém me encontrar sorrindo Não sabem que por ela eu choro, choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim E fez tudo de bom e eu, não estava nem aí E agora sou eu, sou eu, quem chora por você E agora sou eu, sou eu, o sol está bem que vem E eu te aburro E agora sou eu, o sol está bem que vem